Música Senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinha Acabou quando apura, quando ela tá louca Ela fica abusada, vai Senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinha Acabou quando apura, quando ela tá louca Ela fica abusada, vai Canta, relaxa vai, canta, relaxa, tava na vinhada, pô, boda, pô, galada, louca, lá fica abusada vai Canta, 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 tava na vinhada, pô, boda, pô, galada, louca, lá fica abusada vai